E eu imagino o que ele tá dizendo com Jesus Consola a luz Vem aqui agora pra mim O meu peito dói minha chama Se não estiver aqui Consola a luz Mara em mim Sinto um vazio Estou longe de ti Perdoa o meu coração E eu imagino o que ele tá dizendo com Jesus E eu imagino o que ele tá dizendo com Jesus Jesus me manda dizer filha não se esqueça que eu te amo E não pense que eu me esqueci de hoje Ele te ama tanto que ele te ama de tantas coisas Receba o consolo de Jesus aqui neste momento Receba o consolo da tua alma Que toda ansiedade em nome de Jesus Venha sempre de novo Se você não tá sentindo o começo da glória Que você vai começar a sentir Se você não tá sentindo o começo da glória Feche os seus olhos e 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 da glória É uma pessoa com você agora Dor! 0 0 0 0 0 Amém.